Mas vamos para a entrevista com o André Santos. Muito bem, André, muito obrigado aqui, André Santos, muito obrigado aqui pela presença aqui no Poder Expresso, aqui no SBT News. Começo perguntando para você, de bate pronto, quais os pontos que a gente pode identificar nesse avanço da direita, da direita conservadora, em relação a essas pautas no Congresso. Eu estou me referindo não só aos movimentos das últimas horas, dos últimos dias, como saidinha, a questão das armas, mas mais do que isso, desde o começo, Lula, você já identificou, comparando aí governo Lula e Bolsonaro, já uma ação efetiva da oposição em relação a essas pautas relacionadas aí a essa pauta mais conservadora. Queria que você destacasse aqui alguns pontos na tua análise em relação a esses avanços. Bom, agradecer, Léo, o convite para a gente participar aqui. E, com o primeiro ponto, eu acho que a gente tem que dimensionar isso já de uns tempos para trás, não necessariamente só de agora. Essa direita mais conservadora, ela vem se organizando, talvez, desde o Lula II, com mais ênfase no Congresso Nacional, onde eles começaram a tomar frente das comissões permanentes do Congresso Nacional, que discutiam temas relacionados a essa questão mais conservadora, ocupando comissões como Comissão de Legislação Participativa, Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, entre outras comissões que tinham esse caráter de discutir temas aonde essas pautas mais conservadoras estavam em tramitação. Então, isso vem desde lá do segundo mandato do presidente Lula. Continuou isso no mandato Dilma, com o crescimento das bancadas nesse processo. Então, houve um crescimento ali do Lula II para Dilma das bancadas mais conservadoras. Quais são essas bancadas mais conservadoras? A bancada do agro, a bancada evangélica, a bancada de segurança. Então, esses grupos se organizaram melhor e cresceram no Congresso Nacional. E isso, obviamente, trouxe para dentro do Congresso essa discussão de pautas mais conservadoras. E fez com que o governo, nesse caso, venha se fragilizando, porque não tem tido espaço para discutir isso dentro do Congresso Nacional, que tem se tornado o principal elo de comunicação com essa pauta conservadora e com essa sociedade que tem, obviamente, afinidade com essa pauta. Agora, André, as eleições municipais, elas interferem também? Por exemplo, muito claramente, o projeto das saidinhas tem uma relação direta com eleições municipais. Inclusive, tem os próprios petistas, alguns petistas, inclusive, votaram a favor aí, né, em relação ao próprio veto, né? Acabaram votando contra o veto do presidente Lula e também se posicionaram, naquele momento da tramitação, também favoravelmente. Queria saber de você como é que você faz essa análise, também em relação ao ano eleitoral. Ou seja, o governo me parece que fica duplamente refém da oposição nessas pautas. Sim, as pesquisas demonstram que a sociedade tem tido um certo medo do ambiente de segurança. Ou seja, a segurança não tem dado respostas efetivas para a sociedade no seu controle efetivo através de políticas públicas. E, obviamente, isso vai refletir nas eleições municipais. Então, com essa característica, dessa reflexão e tão próximo do período eleitoral agora, é óbvio que os parlamentares se rendem a essas pautas diante da pressão que existe dentro da sociedade, diante desse temor com a violência que tem crescido nos municípios. E as eleições são eleições municipais, então são os municípios que efetivamente sentem, de fato, esses problemas, o cidadão no município é que sente esse problema. Então, isso, obviamente, tem essa reflexão, tem esse reflexo direto nas eleições municipais e faz com que os parlamentares se reflitam em relação às suas bases. E até parlamentares que são de um punho mais progressista, que estão dentro do governo hoje, tendem a votar com essas pautas, no caso específico da Saidinha, com a pauta um pouco mais conservadora, justamente preservando ali o seu eleitorado municipal. Muito bem, André. Mais uma última questão aqui, que é a seguinte. Em alguns momentos, e aí a gente volta a falar da Saidinha, o governo não necessariamente precisava ter buscado essa pauta. Porque era uma pauta que foi do Congresso, uma reação da própria sociedade, como você bem diz ali. O governo acabou, nos minutos finais da tramitação, acabou encampando isso. Acabou também, em relação ao próprio veto, acabou encampando essa pauta e acabou se desgastando, porque, na verdade, não conseguiu um número suficiente de votos para neutralizar ali a ação da oposição. A questão que eu te pergunto é o seguinte. Me parece que nessas pautas conservadoras, o governo perdeu de lavagem até agora e a expectativa do próprio governo, o governo está muito cuidadoso, mas é perder outras batalhas aí, a depender de como essa pauta seja colocada. Estou falando isso, mas, por exemplo, na questão das armas, dessa regionalização das armas, passou na CCJ da Câmara, a tendência, a própria Damares, uma entrevista que a gente fez na semana retrasada com ela, ela dizia, olha, isso não vai avançar no Senado. O Senado é uma casa mais ligada a aspectos constitucionais. Mas, enfim, a primeira, a última questão que eu falo para você, a primeira não, a última questão que eu te faço é a seguinte. O governo está deixando essa pauta conservadora, principalmente voltada para a segurança, rolar, vamos dizer assim, ela acontecer e está mais preocupado com outras pautas, por exemplo, econômicas, e aí o governo tem se organizado melhor nessas votações? Sim, o governo tem se organizado melhor nas votações de pautas econômicas, e aí isso traz uma divisão dentro do próprio governo, porque parte dessa base do governo, base que elegeu o presidente Lula, ela elegeu com essa perspectiva que o governo pudesse não só se empenhar por pautas mais progressistas, que seja essa questão da área de segurança, seja essa questão do homeschooling, seja questão de aborto, enfim, pautas que estão mais ligadas a grupos progressistas que depositaram essa confiança no presidente Lula e não estão vendo essa reverberação dentro do governo, do poder executivo. E aí, obviamente, o governo está centralizando todo o seu esforço político, canalizando o seu esforço político para as pautas econômicas e deixando de lado essas pautas que eu diria que são pautas identitárias, ideológicas, mas que têm o reforço da sua base, que deu voto efetivamente nas últimas eleições gerais, para que eles pudessem dialogar, trazer de forma mais tranquila essa discussão para a sociedade e para o Congresso Nacional. Tendo isso como base, o governo deixando isso de lado, isso pode enfraquecer o próprio eleitorado do presidente Lula e desses grupos que fazem essa defesa dessa pauta, não só no poder executivo, mas também no poder legislativo. Então, aí você tem grupos que vão, em certo momento, se chocar e dentro do próprio governo, horas brigando por uma pauta econômica, porque tem que ter a viabilidade de uma pauta econômica e vai ver que o governo está se empenhando mais para aquela pauta econômica e esse grupo que está se sentindo desprezado, brigando dentro do próprio governo para que essas pautas possam ser equacionadas de uma melhor forma dentro do Congresso Nacional. Então, isso vai, em algum momento, chocar esses interesses. Nesse primeiro momento, está claro que o governo tem tido uma postura muito mais ofensiva para o lado econômico e fiscal do que para garantir, ou que essas pautas não passem de forma a serem tão avassaladoras em cima daquilo que o governo pretende discutir, ou pelo menos que segure para uma discussão mais qualificada do tema. Nenhuma coisa nem outra eles estão conseguindo segurar. Então, estão deixando a coisa passar, como você comentou, de lavagem aí, perdendo com uma margem muito expressiva no Congresso Nacional. André, qual das duas casas, Senado ou Câmara, essa pauta conservadora, identitária ou de segurança, ela tem tido mais eco? E até que ponto isso tem a ver com a derrota do governo em relação à presidência das comissões? Olha, no caso, a Câmara tem tido um eco maior do ponto de vista de discussão, apesar que o número de proposições apresentadas é maior no Senado. Mas o Senado, ele é mais, eu diria, mais tranquilo no debate. Ele não tem sido tão avassalador no debate. Agora, já a Câmara dos Deputados, ela tem sido mais ofensiva no debate, apresentando mais requerimentos, realizando mais debates. Então, isso tem aparecido mais na Câmara dos Deputados. No Senado, nem tanto. Agora, o fato das comissões, isso faz parte do processo de governo. Lá atrás, o governo, já em alguns momentos, não nesse governo especificamente Lula 3, mas no Lula 1 e 2, ele não privilegiou essas comissões que tinham esse caráter com essa pauta, ou essa identidade de discutir essas pautas, priorizando outras comissões. Com isso, foi perdendo espaço. E aí, talvez, até se a gente for fazer um resgate histórico disso, a gente vai ver que lá atrás, as coisas começaram quando o Marco Feliciano, o deputado Marco Feliciano, assumiu a Comissão de Direitos Humanos. E ali ficou claro que o governo começou a perder as rédeas dessa pauta. Então, desde aquele momento para cá, a gente percebe um crescimento desse grupo conservador avançando dentro do Congresso Nacional para ter como escudo, eu diria, justamente para fragilizar o governo, ou para afrontar o governo nessas pautas identitárias, essas pautas mais ideológicas, tendo o Congresso Nacional como o principal eco de suas discussões ali. Então, isso já vem de algum tempo. Nesse período agora, nesse governo Lula 3, isso ficou mais característico ainda, porque há uma necessidade do governo hoje em se empenhar, em resolver problemas econômicos, fiscais, de arrecadação, de redistribuição de renda, ou de distribuição de renda, e o foco dele ficou direcionado para isso, deixando de lado, obviamente, esse trabalho, junto às comissões do Congresso Nacional, Câmara e Senado, e aí perdendo espaço nesses colegiados. E aí ficou nítido isso com essas votações, com essa nova configuração política que a gente vem observando agora no governo Lula 3. Muito bem, André Santos, muito obrigado aqui pela presença aqui no Poder Expresso. Forte abraço para você. Muito obrigado. Obrigado, El.